O Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência LGBT, Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais entrou em consulta pública e você pode ajudar a formular a medida que incentiva a instalação e a comunicação entre os conselhos LGBTs em todo o país. Há no Brasil várias estruturas nos estados, nos municípios LGBT, conselhos estaduais, conselhos municipais, coordenações LGBT municipais e estaduais mas que estão funcionando ainda muito desarticuladas, tanto do governo federal quanto dos estados com os municípios. E a ideia desse sistema é justamente articular essas estruturas e também incentivar que os estados que ainda não possuam estruturas para a população LGBT venham a ter essas estruturas. As sugestões devem ser encaminhadas à Secretaria de Direitos Humanos até o dia 29 de abril por e-mail. Mais informações na página da Secretaria na internet.